Agora, o Palmeiras continua uma coisa triste de se ver, né? E o Palmeiras perdeu aquilo que o Palmeiras tinha de melhor, que era o Dudu aberto. Ele tá pondo o Dudu na meia, como se o Dudu fosse capaz de armar o ataque do Palmeiras, coisa que ele não é. Ele deixou de ser a flecha que o Palmeiras tinha, e não é arco. Ao passo que o São Paulo, paulatinamente, sem fazer trocadilho, e com o São Pablo, está chegando. Fez uma partida muito interessante contra o Santos, e aquela coisa do Diniz ser um cara que tem a coragem de tirar um zagueiro e botar um atacante. Que não foi a primeira vez que fez na vida. Já fazia isso, fez isso, cansou de fazer isso no Fluminense. Então, eu acho que o Diniz, mas o Diniz, o Diniz, no melhor momento do Diniz, o futebol para. O Diniz é um pouco como o Carlos, lembra Carlos? Sim, sim. Carlos Ganso. O Carlos, o Ganso, né? Aniversaria dia 4 de março, como eu. Coitado do Carlos, a bola bate na trave e nas costas dele entra. O Diniz parece que precisa se benzer, porque na hora que o São Paulo imbica, o campeonato vai parar. É o inverso da situação do Corinthians. Na hora que o Corinthians ia cair de novo, o campeonato vai parar. O coronavírus é corundiano. Vamos que vamos. Então, vamos lá.